Se você caiu no mundo do YouTube e agora precisa pensar fora da caixa, te apresentamos o canal Fala Gabs E aí galera, seja bem-vindo a mais um novo vídeo do nosso canal aqui Fala Gabs Nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui como você fazer do seu celular uma webcam, é isso mesmo Você vai transformar o seu celular em uma webcam, pra quê? Pra você estar gravando os seus vídeos, pra você estar usando aí o seu programinha e o gravador de tela Se você não tiver uma webcam, você vai usar o celular E é claro, deixando a dica aqui, que seja um celular que tenha uma câmera boa, que tenha uma boa resolução em pixel E que sua internet também tenha um baixo, como é que eu posso falar? Que o ping dela seja muito baixo, porque quanto menor o ping, é mais rápido a transmissão Para o seu computador, a transmissão da imagem Então assim vai facilitar bastante pra você, né? Não vai ficar dando aquele delay de quando você está se mexendo Lá no seu celular já aconteceu tudo, mas no seu computador você nem se moveu, não saiu nem do lugar ainda Então é isso que é ping, é muito importante aí pra um celular, né? Pra uma filmagem É um vídeo muito simples, muito explicativo, né? Eu vou estar fazendo um outro vídeo já usando o OBS Que é um gravador de tela muito legal, muito bacana mesmo, que muita gente usa Como você está usando o seu celular como webcam Mas só que através do cabo USB É isso aí mesmo, através do USB E nós vamos fazer uma comparação e ver o resultado Da transmissão, da transmissão via Wi-Fi E da transmissão via USB, via internet via USB Mas então vamos estar fazendo esse vídeo aqui via Wi-Fi, né? Está transformando aí o celular em uma webcam Então vamos lá, é um vídeo muito simples, né? Eu fiz um vídeo bastante explicativo, bem simples, bem facinho Então é isso aí, solta o vídeo e vamos nessa Então galera, o primeiro passo que vocês estarão fazendo aqui É indo no seu celular, é claro Nós vamos usar aqui o celular como webcam Você vai estar indo aqui na Play Store Você vai estar abrindo aqui o Play Store Assim que você abrir a Play Store Você vai na barrinha aqui de pesquisa E vai digitar nada mais ou menos que IP Webcam E vai clicar em IP Webcam E o que você vai fazer é instalar, né? Claro, eu já deixei instalado aqui Para ficar mais rápido o vídeo e bem curto, né? Para não ser aquele vídeo cansativo Que tem pouco assunto e muita conversa Então, vamos lá Eu vou... Vamos fazer de conta que você já instalou o seu E agora você vai vir aqui em abrir Clicando aqui em abrir Vocês podem ver essas configurações Video Preference Você vai vir aqui na segunda opção e vai clicar Vai entrar nela E vai vir aqui em vídeo resolução Aqui, vídeo resolução Isto Aqui você pode escolher a resolução do seu vídeo Aqui é de acordo com a tela do seu monitor Porque de acordo com a tela do seu monitor Porque quando você for gravar Se você colocar em 720x480 Se não for compatível Ou vai ficar muito pequeno Ou na hora vai dar erro na filmagem Na hora da gravação Ele vai começar a dar mensagem de erro E o gráfico, né? A qualidade da sua imagem Não vai ficar tão top assim, tão boa Eu vou colocar aqui O meu é um... É 12 megapixels Minha câmera Então eu posso abusar dela um pouquinho Colocar aqui de 1920x480 A 1080p Primeira opção E aqui nós vamos clicar, né? Em voltar Clicando aqui em voltar Você vai vir cá no final Na última opção Clicando na última opção Você vai Ver aqui, né? Que já abre o aplicativo Aqui percebe-se que já abre o aplicativo Então Vamos agora aqui para a segunda tela Então aqui já estamos na segunda tela A segunda tela aqui Que é o do computador O qual irá receber a imagem Para a gente estar fazendo As nossas lives e gravações O que nós iremos fazer É ir lá no Google Abrir o Google E aqui no Google Você vai pegar o endereço Do IP Da sua câmera E vai estar digitando aqui Na barra de pesquisa Lembrando Não é nessa barrinha de pesquisa De urla aqui, não É aqui na barra de pesquisa Onde você digita .com Brasil Ou .com alguma coisa Então nós estaremos digitando aqui 192 ponto É o número que está aí Na sua câmera Mostrando aí embaixo Já tem salvo ali Mas eu vou digitar assim mesmo .168 .1 .100 .1 .100 .10 .70 .80 .80 Errei aqui Mas eu vou consertar Pronto Vamos ver se vai aqui Eu vou abrir aqui minha câmera Então vamos ver Dá um enter aqui E está aí Já abriu aqui Já abriu Como vocês podem estar vendo aqui Já abriu E nós vamos agora aqui em browser Browser para dar acesso A nossa câmera Para dar acesso A nossa câmera Então aqui está Então aqui está Pronto Prontinho 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 Aqui está Abriu a nossa câmera E é isso aí Nosso celular já está funcionando Como uma webcam Simples 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 Perfeitamente isso Está vendo aqui Dá a imagem aqui E também vai dar a imagem Lá em cima Então é isso aí É perfeitamente isso Praticamente isso Então galera Esse é mais um vídeo Um vídeo aqui do canal Fala Gabi Se você não é inscrito Se inscreva aí No nosso canal E desejar Esteja ativando As notificações O sininho Para estar recebendo As notificações E se você ainda não Dê um joinha Vai lá e dá um coice Nesse like Para estar ajudando E fazendo o nosso canal Aí crescer Cada vez mais E mais Pode ter certeza Que com like Ajuda mais do que você Está ativando o sininho Então galera Esse é mais um vídeo Que se encerra aqui Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau